E aí Marco Brás, e aí Marco Brás, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, pô, é o Flamengo, nós é torcida de novo, dá um pacuinho de cluma, tá muito maneiro não, se nós é, pô, é o Flamengo, é o Flamengo, Marco Brás, pô, tá mola? Tá mola de len ar, toma, você não está? Não saindo agora, o Flamengo, ninguém está fazendo esse cara, engressa o carro, é o Flamengo. Vai tomar atitude, pô. Pô, os caras lá, tracadão, lá em campo, ó. Santa Oi, vai, Martimão. Não dá pra meter, eu pego, pô. Você vai ficar segurando o carro, mano. Calma, calma. Pô, calma. Já vai sair o bagulho, mano. Nós vamos Flamengo, pô. Nós vamos Flamengo, pô. Isso daí, rapazinha, é sacanagem com a nossa cara, pô. 26 milhões que tu arrecadou pra quê? Pra que nada. Tu vinha aqui na Pandora? Pra ele vinha aqui na Pandora, pô. Tá certo isso daí, Martugás. Nós já, pô, vamos tutar por causa da gente, pô. Aqui não é raça, não é nada, não. Aqui, gente, a torcida joga segundo pelotão, pô. O que o que o que tá fazendo com a gente é ***, mano? É ***. Aí a gente vai pra São Paulo. Sem nenhum puto, sem nenhum ingresso. A gente ama o Flamengo. Isso daí, sacanagem com a nossa cara, mano. Vê, o que vai fazer? Tem que mandar o São Paulo meter o pé. Manda nele meter o pé. Gabigol é o outro. Gabigol é o outro. Todo mundo que ele quer jogar, tem que botar pra meter o pé, mano. Tu vinha na praia, vai embora. Segundo pelotão que vem aqui, mano. Isso aqui é só em guerra, pras coisas não piorarem, mano. É só em guerra, entendeu? É o Flamengo, pô. Tô cidade jovem. коhar, 과 Kaufinha assim, eu IR. Ai, presidente do Flamengo, vice-presidente aquí dentro da Pandora cheia de segurança, Recebeu uma crítica de um flamenguista Que pagou 100 dólares pra ver a final Do Flamengo, o Flamengo perdeu Saiu puto pra caralho Bateu nesse maluquinho, mais gente tá aqui Com insegurança aqui Com a camisa preta aqui, magrinha, alta Mó covardia Mó cena sinistra que eu já vi na minha vida Tá cheio de segurança Sem segurança lá dentro Correram dois malucos pra bater num cara só